Oi, 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 gatas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tami Filório, da Dicas de Moda e Decoração por aqui. Lá no Instagram e no TikTok, me acompanhe que eu posto vídeo todos os dias pra vocês. Se você é nova, aqui no canal Caio de Paraquedas, aproveite e se inscreva aqui no botão vermelho. Vem fazer parte da nossa família. Ative também as notificações, o sininho, pra receber tudo que eu posto em primeira mão. E esse vídeo aqui, enche de likes pra me ajudar na divulgação. Hoje nós teremos um tour atualizado pela loja Money Money, lá no Shopping Total Brás. Onde vocês vão conferir as principais novidades agora pro verão. Eles estão com cores maravilhosas de blazers. Eles enviam pro Brasil todo e eu tenho certeza que vocês vão amar a loja. Cartãozinho da Money Money pra vocês. Eles ficam aqui no piso térreo do Shopping Total Brás. É a loja número 21. Fica ao ladinho da escada rolante. Vou deixar o link do WhatsApp pra vocês fazerem todas as compras. E o link do Instagram pra vocês acompanharem as novidades também. A loja fica ao ladinho das escadas rolantes aqui no piso térreo do Shopping Total Brás. Eles enviam pra todo o Brasil o mínimo de 6 peças e peças variadas. Aqui na loja, gente, somente é tacado o mínimo de 4 pecinhas. E aí podem ser peças variadas também. O que eu sempre recomendo vocês é virem com alguém, comprar com uma amiga. Que aí vocês conseguem dividir o frete se for a distância. Ou, né, conseguem dividir aí as peças aqui na loja. Vocês já sabem, né, a infinidade de looks que tem aqui na Money Money. E agora tem novidades, tem novas cores, novos tecidos pra vocês. Formas de pagamento aqui da loja, gente. Pix, dinheiro, cartão, tá? Sempre bacana fazer Pix. Porque não tem nenhum, nenhuma taxa no Pix, tá? A Money Money é uma loja de fabricação própria, tá? Então eles são os fabricantes desses looks maravilhosos. Eu vou começar mostrando pra vocês a grande novidade aqui da loja. Que é esse modelinho de blazer. Olha que graça, gente. Eu estou vestindo um hoje. Já já eu mostro pra vocês, coloquei aqui por cima do vestido. E esse blazer, ele tem um tecido super diferenciado. Totalmente diferente desse aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, bem de pertinho, pra vocês verem a textura. E aí todos os blazers aqui da loja, a grande maioria deles, são alongados. Todos eles são forrados com ombreira. Eles prezam muito no acabamento das peças. Então quem tem os blazers aqui da Money Money, com certeza gostam muito. Quem ainda não conhece vai se apaixonar. Esse tecido aqui é o dupe floor, tá? Que ele é bem gostoso. Ele é um tecido maleável, né? Um pouquinho mais molinho, mas também é super estruturado, tá? Esse modelo de blazer, ele tem bolso, tá? Tá um pouquinho escuro aqui, tem bolso. Tem os botões, né? Três botõezinhos de cada lado, prateadinho. Como eu falei, então, olha, ele é todo forrado. E ele é um blazer mais alongado, né? Eu, pra minha coleção, já quero um desse aqui, porque eu não tenho dessa cor. Os blazers aqui da loja, os preços variam, tá? Entre R$69,00 a R$179,00. Então depende muito se for o modelo de alfaiataria, se for o modelo da nova coleção, com esse tecido novo. E a numeração dos blazers aqui da loja vão do P até o GG. O GG veste um tamanho 44. Mas eles são alongados, tá? Eles são bem estruturadinhos, o que é ótimo, gente. Aí esse modelinho novo aqui, ó, ele sai por R$179,00. Lembrando que é preço de atacado. Mas o tecido, gente, é maravilhoso, é incrível. Aí por aqui vocês encontram também as calças de alfaiataria. Olha só. A partir de R$69,00 as calças de alfaiataria. Tem o cinto também, ó, que é do mesmo material da calça. E olha que linda que tá essa cor de calça, né? Eles colocaram a blusinha também da mesma cor. Olha que bacana, gente. Uma blusinha do material com elastano, bem confortável. Essas blusinhas básicas são ótimas pra colocar por baixo do blazer. Ficam incríveis. E olha só como a combinação ficou legal agora pro verão. Aí tem outros modelos, né? Eles colocam aqui um modelo de cada blazer nos manequins. Ó, também com a blusinha por baixo, que eu já vou mostrar mais de pertinho. Ó, esse aqui é um blazer de alfaiataria. Olha só, com o bolso fake. Pra vocês verem bem de pertinho, ó, que ele é bem estruturado, o acabamento das peças. Eles prezam muito no acabamento. Esse aqui, ó, tem os botõezinhos na manga. Ele é um botãozinho com um detalhe fosco. Olha que graça, gente. Fica incrível. Aí a calça. Olha essa calça também que bonita. Uma calça bege que todo mundo deve ter no armário, que é uma peça, assim, fundamental. Ó, é a mesma calça que eu tava mostrando aqui ao lado pra vocês. Muito bonita. Então, calças a partir de 69. Olha que lindo, gente. O blazer pink também, com a blusinha neonzinha por baixo. Tá maravilhoso, né? Aí esse aqui também tem bolso. Não tem nenhum tipo de botão na manga desse modelo, ó. Aí ele tem dois botõezinhos de cada lado dourado. Também, ó, todo estruturadinho, forrado, com ombreira. A ombreira é super macia. E aí eles colocaram aqui com uma mini saia. Na verdade, ó, é um short saia em crepe. Que tá bem gracinho, ó, pra vocês verem o caimento. Short saia com blazer, gente. Eu nunca usei, mas eu quero muito experimentar, porque eu acho que vai ficar muito bacana. Aí as saias aqui na loja saem a partir de 59. Já vou mostrar outros modelos pra vocês. E olha que incrível que ficou essa combinação de look, um look mais navy, né? O azul marinho com o amarelo. Esse aqui também é um blazer muito bem estruturado. Ó, ele tem até um outro botão aqui na parte de dentro, ó. Pra gente poder deixar bem presinho. Ele tem bolsos também. Ó, todo forrado, com ombreira também, pra vocês verem o caimento. Olha só, ele é básico, né, na manga. E esse aqui ele é mais largo e mais comprido do que o verde, tá vendo? Maravilhoso, gente. Olhem os detalhes desse botão, que coisa linda. Então, cada peça, cada blazer que eles fazem é com um botão diferente, é uma modelagem diferente. Que aí vai agradar a todo mundo. E eu amei que eles colocaram aqui o tricôzinho por baixo. A calça de alfaiataria azul marinho bem sequinha. Ó, essa aqui é bem básica. Ó, com botões. Azul marinho bem básica. Então, calças a partir de 69. Esse modelo maravilhoso sai por 129. O preço, gente, tá realmente muito bacana. Porque são peças de muito boa qualidade. Vocês sabem que blazer vai durar a vida inteira. Pode jogar na máquina, gente. Pode usar na chuva. Eu uso as peças da Money Money, gosto bastante. Como são várias modelagens, né, eu vou mostrar todos os manequins pra vocês, que eu acho que faz toda a diferença mesmo. Ó, esse aqui é um blazer que ele tem um bolso com esse recorte aqui na lateral, ó. Que lindo! A calça também é muito bonita. Ó, ela é uma calça mais aberta no caimento, né? Não é tão justinha quanto os outros modelos que eu tava mostrando. Olha como tá lindo também esse blazer verde escuro, né? É uma cor mais clássica, né? Pra quem trabalha em escritório, banco, que precisa de cores mais sóbrias também fica bem bacana. E temos também essa outra cor de blazer que tá incrível. Esse laranja fluorescente, né? Um coral fluorescente. Que é o mesmo modelo do verde que eu tava mostrando pra vocês. Nossa, gente, ele tá lindo. E olha como ficou bacana. Com essa calça nesse tom de lavanda bem clarinho, ó. Também ficou muito legal. Eles colocaram com camisa branca. Então, olha só. O look social, ele pode sim ser bem vibrante e bem colorido. É muito estilo, né, gente? Pra um blazer só. Aí aqui ao lado temos um blazer azul. Ai, gente, esse azul tá lindo. E, ó. Ele é bem larguinho também, ó. Que blazer, gente? Você não precisa usar fechado, tá? Você pode usar ele aberto. Eu só uso blazer aberto. Eu acho que fica muito mais estiloso. Ó, eles colocaram com a calça lavanda. Que tem esses três botõezinhos. Passador de cinto. Ó o caimento pra vocês verem. Tá linda também essa calça. Elas são calças de cores bem parecidas, ó. Mas fica super bonito, gente. Tanto com tom pastel. Se você colocar essa cor de calça com preto também fica muito bom. E aí esse modelo de blazer, ó. Ele tem o bolsinho aqui também. Tá vendo? Também tem o bolso. Ele tá costuradinho, mas ele tem bolso também. Todos com ombreira. Não quero ser repetitiva, mas já sendo. Todos são bem forrados com ombreira. Um bom acabamento, né? Os botões. Tudo muito impecável. E a numeração vai do P ao GG. Vocês também encontram blazer cropped. Gente, eu tenho um verde desse aqui. E eu amo verde bandeira. Da cor desse meu vestido. Eu amo. Ele é muito lindinho. E esse aqui é um modelo de blazer que ele não é forrado, tá? Que é pra usar o quê? No verão, nos dias mais quentes. Mas ele é maravilhoso, gente. Amo. E aí eles combinaram com uma calça de alfaiataria. E todas as calças de alfaiataria aqui da loja são de cintura alta. Tá todas as peças de cos bem alto. Olha que linda. Sou apaixonada nesse modelo também. E, gente, olhem só essa cor e essa modelagem de blazer. Que lindo! Essa cor, gente, me lembra muito Daphne do Scooby-Doo. Eu amo essa combinação desse verde com esse tom. E olhem só o detalhe desse blazer, gente. Aqui na gola, na lapela, tem um botãozinho muito diferente. E aí esse modelo só tem um botãozinho aqui na frente. Eu amo esses modelinhos com botão mais básico. Sou suspeita que eu gosto de todos, né? Ele tem bolsinho também. E aí pra vocês fazerem o conjunto, olha que maravilhoso. Com a calça também de alfaiataria, de cos alto. Ó, todo forradinho também. E vale lembrar que esses modelos de blazer, eles são forrados até nas mangas, tá? Que em algumas lojas os modelos de blazers não tem forro nas mangas, tá? E aqui na Money Money tem. Lindo, né, gente, esse modelo. Camisa verde também tá sensacional. E mais uma cor maravilhosa pro verão, gente. Esse azul. Olha que azul mais graça, gente. Parece um pedacinho do céu, né? Ele tá muito graça também. Ó, esse é um modelo sem forro. Pra usar agora no verão. Mais alongadinho. Que eles combinaram com essa bermuda de alfaiataria, gente. Olha que gracinha. De cintura bem alta. Eu tenho essa aqui também verde, que eu amo. De cos bem alto. Tem esses botõezinhos aqui super delicados. Olha que lookzinho mais apaixonante. Eles colocaram uma blusinha neon. Eu achei que ficou muito graça. Tá realmente muito descontraído esse look. E aí, quando vocês compram o modelinho de blazer de vocês, ó. Além dele vir no cabide, ele também vem no saquinho. Que é pra gente manter no armário, no closet. Sempre tudo bem arrumadinho. Olha o tanto de cores que vocês encontram aqui. E as regatinhas que nós vimos aqui, junto com os manequins, né. Olha só, gente. Regatinhas muito fofas. Um tecido muito gostoso. Ó, elas saem por R$39,00. Ó, e tem várias cores. Ó, tem tanto regata quanto de alcinha. E essa regatinha, tanto regatinha quanto a blusa de alcinha, é naquele tecido de segunda pele, sabe? Sem costura. Então não marca nada, gente. Essas blusinhas aqui são ótimas mesmo pra usar por baixo. Ó, aí tem preta também, assim, ó. É maravilhosa. A blusa branca também tem várias cores. Então sai por R$39,00. Saias midi vocês também encontram por aqui. Tem uma variação bem grande de modelos de saias. Tanto lisas quanto estampadas, tá? O modelo midi. Tem saias mais bufantes também, ó. Vou pegar essa aqui pra vocês verem. Olha que bacana, gente. A textura dela. É uma saia midi mais ampla, né. Aí as saias aqui da loja saem a partir de R$59,00. A numeração das saias vocês encontram do P até o GG. Ó, essa aqui é uma GG. E tem tecidos diferentes. Olha essa aqui que parece um... É um tule. Todo estampado, gente. Que bonita que tá essa saia. Pra colocar com camisa, com aquelas blusinhas de segunda pele que eu mostrei. E aí dá pra fazer muita combinação com blazer também, né. Pra meninas que só usam saias. Olha, assim, de tule também. Ai, vou pegar essa aqui que tá bem bonita. Olha que legal que tá essa aqui. Essa outra estampa também tá super bonita. Então, saias a partir de R$59,00. E a numeração vai do P ao GG. Uma geral pra vocês verem as cores dos blazers, tá, gente. Que os modelos que eu mostrei pra vocês tem de todas as cores. Olha que lindo também esse coralzinho. O verde que eu mostrei. Né, os neons. Amarelo, vermelho. Tem blazer xadrez. Tem aquele... Esse amarelo que ele é mais vivo. Aquela cor manga que também é bem bonita. Verde militar. Beige, preto. Então, quem vier aqui até a loja, diga, por favor, que vocês viram no meu vídeo. Se entrarem em contato, digam que viram aqui no meu canal também. Que vai nos ajudar bastante. E eu espero demais que vocês tenham gostado de conferir esse tour atualizado pela Money Money. Já comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conhecia a Money Money. Ou conheceu aqui através do meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até as próximas. Tchau.